Eu envolvido que nada, a tropa é inteligente Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas Na balada eu tiro onda, Jack Daniels na mesa Pra as mulheres tem xandone, um balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer o dia que cê subiu Tô pra morrer que cê entra com a viola que quer Com a lorinha que cê Eu concedo a marca da qualidade Eu tô pra morrer que cê entra com a viola que quer Com a lorinha que cê Dia 24 de novembro Tá chegando o pavodinho Vamos andar, vamos andar, vamos andar Eu envolvido que nada, a tropa é inteligente Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta Foi papai que me ensinou Na balada eu tiro onda, Jack Daniels na mesa Pra as mulheres tem xandone, um balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer o dia, olha a voz Vou pra morrer que cê Com a lorinha que cê Vou devagar e sem pressa Com a lorinha que cê Com a lorinha que cê Com a lorinha que cê Com o palá que cê Kim concealed rosa Rubá, rubá, rubá Dou pra morrer que cê Envolvido que nada, a tropa é inteligente Eu concedo a marca da qualidade Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta Foi papai que me ensinou Na balada tiro onda Jack Daniels na mesa Bras mulheres tem chandó e o balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer no dia que seja de mulher É pra morrer na que se engane Vai, 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 vai Chama na sua vida Leva o trio, montou Vuba, 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 vuba Vua é buquilera Vuba, vuba, vuba Chama a sua vida Outra bolina que deu Outra bolina que deu Outra loirinha que senta devagar e sem pressa Eu concedo a marca da qualidade